Música Querido papai noel, gostaria de ganhar uma boneca nova Música Vamos chegar que a coisa é de primeira Você liga eu Quer dizer que tu tá disfarçado de mendiga Quer dizer disfarçado de mendiga, né? Música Você tá cego, né? Não, mano, não, não, chupa coro, desculpa Você tá doendo? Desculpa, cara, desculpa Música 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 Apanhar o traficante, que que dá a culpa, né? Vou ligar pra polícia agora Música Agora é que o bicho vai pegar Pegou a fantasiada de papai noel Não, é tudo E agora? Ah, Vic, fedor, pelo amor de Deus O que é que eu não faço por dinheiro? Mas o que é que essa rapariga está fazendo aqui Na casa do meu cliente? Hum, me tem pra todo mundo Você sabe o que é uma hora de atraso Música Eu tô toda aqui no meu lado de merda E não tô desse jeito Cala a boca Ei E aí, baladagem Me dá um esbole aí, pelo amor de Deus Música Fica aí, velho Papai noel, o cachorro da molesta Eu vou lhe matar Que babado é esse aqui, hein? Puta que pariu Você tá pensando desgastadora? Vem a casa Feliz Natal Que ostroso, velho Cagado de novo, velho Porra Pega aí, cara Pega aí, pega aí Pega aí, calabanha Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eita Natal Sem cultura